Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A Conferência de Saúde reunir-se-á, a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. e no controle da execução da política da saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. § 3º. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. § 4º. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. § 5º. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho. Artigo 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como Inciso I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. Inciso II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Inciso III. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Inciso IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Artigo 3º. Os recursos referidos no inciso IV do artigo II desta lei serão repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Parágrafo I. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei nº 8.080, será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo I do mesmo artigo. Parágrafo II. Os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 60% aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. Parágrafo III. Os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV do artigo II desta lei. Artigo IV. Para receberem os recursos de que trata o artigo III desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com Inciso I. Fundo de Saúde. Inciso II. Conselho de Saúde com composição paritária, de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de agosto de 1990. Inciso III. Plano de Saúde. Inciso IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o parágrafo IV do artigo 33 da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Inciso V. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Inciso VI. Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários. Previsto o prazo de dois anos para sua implantação. Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos Estados ou pela União. Artigo V. É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação desta lei. Artigo VI. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo VII. Revolgam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de dezembro de 1990. Artigo Venta.